Lado a lado, Chelsea Hackett e Kai Bennett. A Hackett não quer deixar essa vitória escapar. Tem um minuto ainda no segundo round. Vai soltando ali a mão esquerda agora. A Bennett vai sendo atropelada no segundo assalto. Ground and Pound poderoso. O árbitro se agacha. Manda alguns recadinhos ali também pra Bennett. Vai acompanhando. A Hackett martela. Aí vai usando o seu apelido. É a Hammer. Tenta de novo ali botar a cana do braço no pescoço. Vai na brutalidade. Agora passou de novo. Passou e agora tá mais justo. Agora complicou. E batucou. Está tudo finalizado. Chelsea Hackett. Lado a lado, Anthony Ibe e o Carlson Hardman. Conseguiu uma queda já o Ibe, que era uma das chaves. E aí, olha o Ground and Pound. Já deu aquela amassada ali pra cima do Hardman. Bate na minha de cintura também. Essa meia guarda dele aqui tá... Tá com vida ativa. Tá com vida ativa pra tentar uma finalização, né? O Hardman vai tentando fugir com o quadril pro outro lado. Ele pesa. Pesa bem ali o Ibe. Esses dois minutos iniciais. E vai tentando dar aquela embrulhada. O problema é justamente o braço, né? O braço direito do Hardman. Ele deveria esgrimar o braço aí. Isso aí. Esgrimou. Botou por baixo da axila. Que aí ele começa a ter mais alavanca pra raspar. Pode inverter. Pode ir pras costas. Mas com o braço ali por cima é tudo mais complicado. Pronto. Esgrimou e voltou, né? E agora tentando a minha guarda profunda. Ó, ó. Com o braço esgrimado ali o direito, viu? Aí que começa tudo a melhorar pra ele. E aí já vem pras costas agora o Anthony Ive. Consegue o domínio. Passa o gancho na linha de cintura. Vai dominando. Passou também a cana do braço no pescoço. Tá justo. É questão de tempo. Não vai dar pra ele. Ele vai lá em cima na defesa. Foi certinho. E batucou. E está tudo finalizado. Anthony Ive. Lado a lado as duas atletas. 33 anos pra cada uma. Vai tentando já engatilhar ali a posição pra espetar os dois ganchos. Ela solta a joelhada. Colocou o gancho com a perna direita. Espetou bem. Temos 2 minutos e 20 ainda pela frente. Vai sendo travada. Vai tentando botar agora ali o ganchinho esquerdo. Mas não deu mole ali a Yannis. A Yannis tá preocupadíssima com o pescoço. Ela vai na brutalidade. Vai no crossface mesmo. Vai no crossface mesmo. É antebraço. É osso no queixo da Yannis. A molde vai aumentando a força. Escorregou agora pro pescoço. Tá justo a posição. E batuca também a Yannis. Não teve chance no primeiro round. A vitória fica com a Lisa Moulding. Lado a lado o Ted, Jim e a Liomar. Espeta ali o jab de direita. O Jean. Curtou a distância e veio ali o uppercut. Deu um passo atrás da ponta do queixo. Pede o equilíbrio ali o Amar. Cai batendo ali o Jean. Pra tentar acabar com a luta. Mais um golpe forte. De novo no ground and pound. Ele vai amassando por cima. Não deixa passar. Na cabeça, em cheio. E está tudo nocauteado. Ted, Jean, liquida a fatura no primeiro round. Vamos lá. Botar lado a lado de novo, hein? O Martin Hamlet e o Impa Kazanganai. Vamos ver do que é capaz aí o Kazanganai. Olha a sequência! É pau, é pedra, é o fim do caminho, senhoras e senhores combatentes. Que pedrada! O avassalador Kazanganai nos presenteando com mais um nocaute espetacular. E vamos colocar os dois lado a lado na tela do combate. Gabriel Braga, do Brasil. Chris Wade, dos Estados Unidos. Gabriel de Punhos Vermelhos. Já começa tentando manter ali o Chris Wade à distância. Ele já tenta encurtar a distância também pra atacar, ó. E é isso. E o Wade, apesar de estar trocando, do jeito que ele está acelerando, ele está trocando pra chegar. É isso. Aquela trocação pra abrir caminho, pra encurtar a distância, agarrar e derrubar. Ele é inteligente, não é bobo. E o Gabriel está certo. Controle de distância, muita movimentação. Contra-golpe. Exatamente. Saída lateral aí, pra não ficar encurralado na grade. É isso. Vai ser um confronto de estilos. Um querendo o grepe e o outro querendo a trocação. Tenta um pisão agora ali o Chris Wade. Mais um pisão. E está calculando mal em alguns momentos de aproximação. Ficando ali exposto aos contra-golpes do brasileiro. Olha, dois golpes em sequência. Olha, o jab, o direto de direita. Capitaliza bem ali o Gabriel, mantendo bem a distância lá. Distância de segurança. E a mão direita pega pesado na esquerda também. Aí tenta crescer. Dá um calor pra cima do Chris Wade ali o Gabriel Braga. A luta tá tensa, hein? Temperatura vai subindo, né? A voltagem também, ó. Eles vêm pro front. Dá um passo à frente de novo. Outro low kick. Trabalha bem. Foi pra cima o Chris Wade. Recebeu o golpe. Ataca ali as pernas. Tenta capotar o brasileiro. O brasileiro se protege. Deixou o pescoço. Vai tentando ali o estrangulamento. Agora o Chris Wade. Escapou o Gabriel. Levou um sufoco e perdeu um gás ali, hein? Escapou o Gabriel. Saiu que nem um gato ali. Parecia até o José Aldo defendendo queda. Mas o Wade insistiu, segurou. Mas, ó. Agora tem tudo aí o brasileiro pra usar a grade. Fazer o all-walk e sair da situação ruim. Pai e a mãe do Chris Wade estão aqui na tela dividida embaixo, ó. Se levantou o Gabriel. Mandou bem. Achou espaço. Tem a mão esquerda, o braço direito ali esgrimado. Vai controlando agora o Gabriel. Ombrada. Aí é o momento pra mostrar que tem força também no segundo round o Gabriel. Pra aplicar, quem sabe, o golpe derradeiro. Trabalha em cima, direto de direita. Capricha de novo ali o Gabriel. Mais uma vez o low kick. Entra por dentro. Mais um pisão. Sem efetividade. Dez segundos finais. Tá acabando o segundo round. Entra um saltinho ali à frente, inofensivo. O Gabriel se projeta à frente. Trabalha ali na cotovelada. E termina o segundo round. O mundo acompanha nesse momento o Gabriel Braga. Lutando nesse último round por uma vaga na grande decisão. Pra continuar na briga por um milhão de dólares. Pra continuar na luta pelo prêmio mundial. O título mundial da PFL. Sendo agarrado ali, ó. Pela cintura, pela... Com muita força pelo Chris Wade. Mas o trabalho até aqui é exímio. Pisões no pé ali do Gabriel. Tentando quebrar a base do brasileiro. Mas ele tá inteiro. Tá em pé. Não se deixa abalado de maneira nenhuma. Pisão de um lado pro outro. Segundo os finais. Segura aí, Gabriel. O Gabriel aguenta firme. Não pode cair. Vai controlando a grade ali sem muita contundência. O norte-americano. O Gabriel segura. E vamos pra decisão dos juízes. Gabriel Braga e Chris Wade. Os dois se reconhecem como grandes atletas. Os dois se reconhecem como grandes representantes do MMA. Gabriel Braga. Vai pra final do GP dos Penas. Lado a lado, Joshua Silveira e Thay Flores. E num contra-golpe ele sentiu, né? Pegou mais o encheio, né? Encheio, encheio não, não. Mas pegou, né? Diferente dos golpes dele. Chute alto. Boa esquiva do Josh. Ataca de novo ali com a mão direita. O Thay Flores recebeu dois agora. Joelhada, encheio. Explodiu pra cima do Thay. A sequência de joelhadas. Fechado no clinch. É osso, é osso, é osso duro de roer o Josh Silveira. Osso duríssimo de roer. O Budenkins tem 35 anos, tem 27 anos, o Ressus Pinheiro do Peru. Uau, tu entende que tem que seguir. Sim, mas é questão de processo, né? Eles vão pra colisão de novo aqui, ó. Vai recuando ali o Jenkins. Tá jogando todas as suas fichas agora aqui na defesa. Vem a mão esquerda. Passou, ele cambaleou. Trocou as pernas ali. Ligou a metralhadora. Ataca, filho. Joelhada em cheio. Se protege o Jenkins. Bote em retirada. É o caçador no Pinheiro. O caçador peruano. Ataca de novo. Cambaleia. Escapa ali do golpe. Tenta catar a perna. Se levanta. Não tem condições. Está tudo acabado. Ressus Pinheiro, o caçador peruano.